Fala aí galera, aqui eu tô falando de o Arthur, eu tô aqui com mais vídeo pra vocês E hoje galera, eu tô aqui com mais vídeo pra vocês E hoje galera, eu tô aqui novamente no Minecraft, galera Eu vi que vocês gostaram muito do primeiro vídeo, galera Então eu trouxe aqui mais um, galera Hoje a gente vai fazer um lançador de TNT, isso mesmo, galera A gente vai fazer um lançador de TNT Então galera, pra gente começar aqui Nós vamos aqui pegar um bloco É bloco aqui galera, eu vou pegar um Pode ser qualquer um, tá galera Eu peguei um bloco de ferro Mas pode ser qualquer um Acho que cinco tá bom Como vocês estão vendo aqui galera, cinco blocos E três aqui galera, como vocês estão vendo Vou pegar aqui redstone agora Vou pegar um Pode ser qualquer botão, tá galera Eu peguei o de pedra aqui pra combinar mais ou menos É, vou pegar aqui também é Redstone E TNT Água também Deixa eu colocar aqui Água É, vou pegar uma slab Que aqui tá como laje de pedra Aqui Aí galera A gente vai passar redstone por aqui, ó Aqui todo Tá galera Tudo, tudo, tudo A menos aqui galera Pra, é A gente conseguir É Acionar essa TNT E aqui também eu não vou pôr pra Não correr risco de ativar Aí Coloca A munição Aperta E nesse caso aqui Já tá funcionando O que vai empurrar Essa TNT Agora galera É Eu vou pegar aqui Um isqueiro Galera Se vocês estiverem gostando aí Já vai deixando like Se inscreva no canal Ative o sininho Galera Quem tá gostando aqui Desse tema de tutoriais aqui Galera Eu tenho um outro vídeo aqui Galera Ensina a fazer uma porta automática Tá Que ela abre e fecha Galera Vou deixar aí um card Em cima Galera Então Aqui ó galera Vamos reabastecer aqui Como eu tinha Dito Já tá funcionando aquela parte De empurrar a TNT Você vai apertar Agachar E acender Ah galera A gente também tem o Instagram Aqui do canal Galera Quem tá gostando Vou falar aqui novamente É Que normalmente Eu aviso aqui Antes de ter live Que vocês podem até participar Galera Aqui ó Vou falar mais uma vez Como vocês viram Quebrou ali É isso E aperta o botão Agacha E acende a TNT Aí galera Você pode fazer ele maior Pra ela atirar mais longe ainda Galera Então eu vou ficando com esse vídeo Por aqui galera Espero que vocês gostem Foi um tutorial aqui rápido Pra vocês Que vocês estão vendo aqui Então eu vou ficando com esse vídeo por aqui Valeu Falou E Tchau 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 Obrigado.